Esse vídeo é de autoria de David Viana, link do canal dele na descrição do vídeo Olá pessoal, seja bem vindo ao canal, hoje vamos para a atualização do açude castanhão, dia 17 de novembro de 2023 O açude hoje se encontra na cota 88 no centímetro 70 e nas últimas 24 horas diminuiu 2 centímetros A sua capacidade total é de 6 bilhões e 700 milhões de metros cúbicos O seu volume hoje é de 1 bilhão 713 milhões 626 mil metros cúbicos Que dá o percentual de 25,56% A sua vazão para o Rio Jaguaribe está de 13.551 litros por segundo E para Ibi Castanhão, 4.557 litros por segundo E para Ibi Castanhão, 4.557 litros por segundo